É o Valentino Bravo, rapaz! Pra bater no paredão e no coração Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer Caso eu tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de café cerquita Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer Nunca doer Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de café cerquita Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu sair Alô, meu parceiro, João Pedro Ceneiro Tamo junto, bebê Bota pra bater no paredão e no coração Já o Valentino Bravo! E aí, Lucas Graves Só lançamento brabo, né, senhor? Rasta pra cima, chão Eu não tô feliz Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de café cerquita Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de café cerquita Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que te tirar do fundo desse poço